Sempre Lembro aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembro aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol, o mar Imaginio paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração